Um minuto. Tem? Certa vez, no meio da guerra, um soldado pediu permissão para o seu tenente, se ele podia voltar para o campo de batalha para buscar um amigo que não apareceu ainda. O tenente negou a permissão, alegando, provavelmente, se ele não voltou até agora, ele já está morto. Você vai se arriscar e vai se ferir por um homem morto? Permissão negada. O soldado desobedeceu as ordens do seu superior, voltou ao campo de batalha. Três horas depois, ele volta com o cadáver do seu amigo nos ombros. O tenente ficou muito bravo. Falei para você que ele estava morto, valeu a pena? O soldado olhou para ele e disse, valeu a pena, pois quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Ele me disse, eu sabia que você viria, meu amigo. O Knele Chachave está escrito, adquira para si um amigo. O amigo verdadeiro é aquele que aparece quando todo mundo já se foi. Já pensou nisso? O Knele Chachave estácido,bank lateUp. O Knele Chachave está sendo ucheira.